Salve, salve, galera! Eu sou o Guentara e está começando mais um vídeo de auto-chazz e olha só o que já aparece pra mim, senhoras e senhores. The Ancestors will guide me. É o primeiro vídeo de gameplay pós-atualização de... Essa atualização, TV da peça nova. Se eu não me engano é o primeiro, né? A gente já fez live, a gente já fez vídeo teórico, agora está a hora de gameplay. Olha a mãozinha de quem está ali. Quem que vocês acham que é? Quem que vocês acham que é? Morzão, pode virar a mãozão? Ó, mozão, mozão, dá oi ali. Tá jogando o quê? Chazinho, né, mano? Ela não quer gravar comigo, gente. Ela é antissocial, gente. Bom, é o Brício, Guentar, Fala, meu bom. Ó o Henry falando com nós aqui também. Fala, meu querido. A gente espalhou o amor, né, cara? O negócio é espalhar o amor. O negócio é espalhar o amor. Vamos ver que build a gente faz aqui. E avaliando também essa atualização nova. Essa atualização nova, tivemos diversos upgrades gráficos, né? Pode perceber que os bichinhos estão mais bonitos aqui. Não sei se você percebeu, os bichinhos estão mais bonitos. Agora aqui tem o nível da pessoa do ladinho. O dinheiro dela do ladinho aqui também. E, basicamente, já como a gente tem um troll, a gente pode fazer o guerreiro ou o cavaleiro. Então a gente pega guerreiro. E a gente vai colocar coisa em você. Mana em... Não sei em quem que eu coloco essa mana, nem esse escudo aqui ainda. E vamos nos comunicar com a rapaziada, né, mano? Estamos nesse momento, torre 8, rumo à torre 9, que nosso objetivo é pegar rei. Ou é rei ou é nada. Olha o lipão aí também. Qual é, rapaziada? A gente já veio com bastante trollzinho aqui. Vamos tentar fazer um trollzinho aqui, então. Eu tenho a sua volta. Você pode me proteger. E é isso aí, guys. O que vocês acham que ganha? Espíritos? Ou os poderosos trolls com muito controle de gruta? É stun? É vira pinguinzinho? Não tem como. Não tem como segurar o poder e o bélico dos trolls, rapaziada. Não tá, não. O que você tá jogando aí, mozão? Quer pastel mesmo? Quero. Já encomendando um pastelzão aqui, nervoso. E deixa aí nos comentários, gente, pra gente tentar incentivar a morzão a gravar um vídeo com nós. Não tô ao vivo. Nos comentários, nos comentários. Vamos pegar esse parzinho, delícia. Pegar mais guerreiros e mais espíritos? Eu acho que sim. A gente vende isso. Pega espírito aqui. Tranquilo. E a gente pode, inclusive, passar de nível. Não dá. Não dá pra passar de nível, não. Infelizmente, não dá. A gente compra. Eu não posso vender essas coisas aqui, nem meus pares, nem meus guerreiros, nem minha... É isso aí mesmo. É muito stun, velho. É stun pra um lado, stun pro outro. Transforma outro em pinguim. Belo desvio. Transformou em pinguim. É dano, 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 dano. Eu acho que vai dar bom aqui, hein, rapaziada. Com uma unidade a menos, é nóis. Mais uma vitória para o Goiânia do Torte, a Levinha. O que você tá fazendo aqui, Bird? Que você tá fazendo aí, morzão? Por enquanto, nenhuma. Eu acho que é hora da gente upar, né? Primeiramente. Eita, o cara já tá com dois deus da guerra aqui, mais o bichinho aqui. Mas é stun, 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 stun. Vira pinguim. É isso aí, rapaziada. Não tem como. Não tem como. Parzinhos, parzinhos são sempre bons. Eu acho que não mostro mais as estrelas nessa atualização, pelo menos no jogo, né, no... Quando você está... Na partida. Será que a gente vai fazer aquele guerreiro troll? Da loucura? Aparentemente sim, né, mano? Aparentemente sim. Colocar um guerreirão fera aqui, pra gente ganhar um boost de dano. Nossa sinergia tá boa, hein, irmão? Transformou em pinguinzinho. A Beyblade morreu ali, tranquilaço. Mais uma vitória pra nós. Não dá pra pegar esse par de Phantom Queen. Embora eu gostaria muito. Embora eu gostaria muito. Mais um, duas estrelas aqui, na humilda. E eu acho que... É, a gente vai tentar fazer um guerreiro troll aqui, nesse novo patch. Bom, saiu o vídeo de sinais, correto? Então, aplicando os nossos conhecimentos de vídeo de sinais aqui nesse game, O alerta foi dado. O alerta é de guerreiro, porque veio um guerreiro 2 aqui, mais um par de guerreiro aqui e tals. E daí, lembra que eu falei que você tem que decidir se é guerreiro fera, se é guerreiro troll? Provavelmente é de guerreiro troll, porque a gente tem bastante troll aqui já. Então, é usar os conhecimentos, né? Qual que é a vibe de guerreiro fera? Não é um Tusk 3 que a gente acabou de encontrar. A vibe, qual é? Qual é a vibe? De guerreiro fera. É o Razor Claw ou a cobrinha mais item de mana. Que, inclusive, eu tenho item de mana aqui. Agora tá mais fácil, né? Mas a gente tá forte, hein, irmão? A gente tá forte não é pouco não, hein, irmão? A gente tem buff de... Olha só, rapaziada. Tem transforme em pinguim, petrifica todo mundo. Invoca um monte de lobo. Vai atrás do sniper. Mas a gente tá forte demais. E o Ter também sobreviveu. Invicto de guerreiro. Agora vamos ver as parciais. Round de creep, dá uma olhada nas parciais. Temos guerreiro, guerreiro. Angeleira fera, provavelmente vai ser guerreiro. Guerreiro, guerreiro, cavaleiro, divindade. Três divindades. Que estão passando um pouco de fome nesse momento. Estão passando um pouco de fome. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Acho que eu vou vender umas coisinhas aqui, hein. Vender uns bagulhinhos aqui pra ganhar mais dinheiro. E vamos lá, rapaziada. Estamos com bastante grana. Olha o insetinho. Eu vou pegar ele porque é bom ficar esperto, né. Vou fazer sinergia de troll em vez de sinergia de espírito. Que a gente vai vender aquele espírito cedo ou tarde, né. Melhor já deixar o dinheiro dele capitalizado no banco. Nossa, mas a gente tá passando o Beto Carreto na rapaziada. Guerreiro, gente. Muito forte nesse meta ainda. Quase não tomou nerf. Quem tomou nerf foi o lobisomem. Mas vocês estão vendo que tá bem forte do mesmo jeito. O resto continua igual. E é isso aí, guys. É continuar crescendo pra cima da rapaziada aí, irmão. Eu acho que é colocar mais um aqui no lugar da sinergia de troll. Jogar com a rapaziada duas estrelas. Ainda tô com isso aqui no banco. Isso aqui só entra em guerreiro fera, tá. Lembre-se que lobisomem e tusk não quer dizer nada que isso é guerreiro fera. Porque, tipo, eles estão ali pelo guerreiro. Porque eles entram em guerreiro troll também. Então, não quer dizer nada. Ih, a gente perdeu agora, hein. Hum, a gente perdeu o puter aqui que tá forte mesmo, hein. Putz, rapaziada. Perdemos, velho. Que tristeza, rapaziada. Que tristeza, gente. Bom, como a gente perdeu, eu vou querer fazer juros, né. Eu queria esse Absalguarde também. O que a gente faz? A gente vende a cobrinha, será? Eu queria muito fazer troll. A gente tá bem desenvolvido no troll aqui. Vou vender a cobrinha, vai. Vou acreditar nesse Berserker vindo aí. E aí, eu vou fazer um erro com a minha. Tamo enfrentando o Clepão. Daí, se a gente ganhar, eu passo de nível. A gente ganhou, né. A gente tá forte. É que a gente só pegou o primeiro, o Ter ali, que também tava bem forte. A gente tava meio posicionado errado. Ele tinha uma Phantom Queen ali, que faz toda a diferença. É aquela Phantom Queen que a gente não quis, e ele quis, e deu bom pra ele. Por enquanto, sem sinal nenhum de Guerreiro Fera. Então, relaxa a franga aí, que não tem Guerreiro Fera por enquanto, não. Acho que eu quero botar isso no lugar de você, eu acho. Eu vou dar alguns rolls aqui, talvez. Acho que não, né. Vamos fazer 30 de Gold. A gente acabou de upar. A gente é Guerreiro 6. Vamos trocar alguém aqui por um Berserk, se vier. O Ter tá destruindo, mas a gente regaça ele no fim do jogo. Relaxa. Relaxa. Duas séries de vitória. Acho que agora tem esse... Essa tela introdutória e final aí de treta, né. Mas ela fica tão rápida que muita gente nem vê. Eu incluso. Mais uma cobrinha. É... Então... Então, né. Pegar ela. Tem que pegar, né. Tem que pegar, não tem um jeito. Talvez ir pro nível 8 e caçar o Berserker. E no nível 8, no round 17, né. E daí decidir o que a gente quer na vida. A questão é que Guerreiro Troll, você só faz no nível 9. Enquanto Guerreiro Fera, você faz no nível 8. Tem esse grande porém. Parque, o jogo não vai me dizer. Que caminho eu devo tomar. Ele não vai me dizer. A gente vai ter que simplesmente tentar adivinhar. O certo. O garantido. Por mais que eu tenha alguns bastante trolls aqui. O garantido é eu ir pra Fera. Porque Fera é mais consistente que Troll. Porque ele é melhor em termos de sinergia mesmo. E ele faz mais barato, né. Faz ele no nível 8. A gente ganha do Troll? Não. O Troll já tá de Guerreiro Fera. A gente vai disputar Guerreiros Feras aqui. Hum, interessante. É, então. Eu vou fazer esse bicho aqui. Vou ir pro level 8. E vamos ver, né. Acho que vou vender o bichinho de novo. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar que... Eu deveria ter esperado pra ver se eu ia ganhar mesmo. Eu vou acreditar... Ó, mais um guerreiro. Ah, ele já tem um Berserker. Vou acreditar no coração do Berserker. Ih, a gente perdeu. Vendi a cobrinha à toa. Vou vender isso. É que Guerreiro Fera, meu amigo, é muito melhor. Sabe o que a gente pode fazer aqui, de verdade mesmo? Guerreiro 9. O que Guerreiro 9 ganha de outros guerreiros? Será? Será que vai ser um vídeo de ir ensinando a jogar uma Mirror Match de Guerreiro? Eu acho que pode ser mesmo. É uma boa, cara. Daí é o Doom. O Gira Gira. Eu acho que é mesmo, guys. Eu acho que é isso aí mesmo que a gente vai fazer. Agora a gente perdeu. Perdeu a total pressão que a gente tinha. Eu vou vender os Trolls. Eu não vou fazer mais Trolls, não. A gente vai fazer Guerreiro 9. Uhum. Uhum. Aqui, ó. Esse cara já está com a Siren para matar os... os Divindade, tá ligado? É isso que a gente vai fazer. Você pode tentar visualizar a vitória. Esses Divindade vão acabar morrendo daqui a pouco. Então tá. Então a gente vai ficar de olho em Guerreiros. A gente vai fazer Guerreiro 9. Eu não costumo fazer. Mas... Mas abrirei uma exceção aqui. Uma armadura você já tem, né? Sabe qual é o problema? Eu vou fazer Guerreiro 9 e eu coloquei a máscara totalmente errada. Que daí eu não vou vender esse bicho aqui, sacou? Daí meu Berserker vai ficar sem máscara. Falta o Swordman... Doom e Berserker. A gente usa isso aqui só para dar um improviso. Vamos começar a dar uns rolls boa. Para a gente achar os Guerreiros que faltam. Então beleza, rapaziada. Quando não tá bolado, a gente vai fazer Guerreiro 9 por motivos de enfrentar Guerreiros melhor. E eu vou dar Rolls. Ok. Ok, ok, ok. O que é que eu dou item de mana para uma build de 9 Guerreiros? Provavelmente no Doom. Eu não preciso do Storm Shaman porque meus oponentes vão matar os bruxos para mim, sacou? Bom, agora a gente tem 9 Guerreiros aqui. Eu só não quero upar Eu posso upar também. Não tem tanto problema, né? Mas não agora. Vou upar em 2 turnos. Vou upar em 2 turnos e daí eu coloco 9 Guerreiros e daí provavelmente eu não perco mais para essa rapaziada aqui. Só tô triste que eu não vou conseguir a máscara no Berserker, né? Porque eu coloquei aqui achando que eu ia vender ele. Porque esse cara aqui não entra no em builds de Guerreiro 6. Ele só entra em builds de Guerreiro 9. Tá safe. Live by the sword Kill by the sword Pronto, Guerreiro 9. A gente tá bem equipado contra Contra os outros Guerreiros. Muita armadura rolando, rapaziada. Todo mundo ganhou 8 de armadura, mano. Eu acho que essa é a única situação, guys. Que Guerreiro 9... Ah, o Ter fez Guerreiro 9 também. Esperto. Cara, eu vou roletar na cara dele para pegar todas as peças dele. Eu acho que vai ter que ser. A gente vai ter que... Ele tá com 50 de gold? Se a gente roletar na cara dele... A gente começa a pegar as peças e ele começa a ficar sem nada. A gente começa a pegar as peças e ele começa a ficar sem nada. Eu sou o goleiro, eu sou o goleiro, eu sou o goleiro. Você vai ser o Axe. Bem-vindo, bem-vindo para as marinas. Eu, o Axe, vai dar para você. Ó, vou enfrentar o Ter agora. Preciso vender isso para colocar isso por enquanto, só para eu liberar a máscara. Quer dizer, vender o Redex Chief aqui, só para liberar a máscara. Colocar no Berserker. Quando você tá enfrentando muitas Mirror Mets, é bom você roletar antes do cara. Tá vendo? Ele tá, ele tá buildando economia ali, sossegado, só que ele não tá vendo o seguinte, ele não tá vendo que tem três guerreiros disputando as mesmas peças e uma hora vai acabar, filho. Uma hora a loja vai ficar sem guerreiro. Quem que vai chupar o dedo? Vai ser ele. Eu sou um easter egg, você me encontrou. Não, 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 isso não. Beleza, vou colocar a máscara nisso. E ele tá lá com o cinquentão de gold dele feliz da vida. Deixa ele, deixa ele se vacilão aí com nós pra ver. Isso aqui tudo é parzinho e tudo eu quero. deixa ele se vacilão com nós, rapaziada. O que é o Glacier, o que é o Glacier, você já está cumprindo. bom, a gente fez os nossos carinha dois, vamos continuar roletando na verdade. Eu vou pegar pra tirar deles. esse jogo a gente vai usar o poder da roleta. não ter economia, comprar as peças tudo em cima do caro, esse leap aqui, tem que comprar também, isso aí. Quer dizer, é o G-Man aqui. Olha, ele tá com um Werewolf 1 ainda, Berserker 1. ele já tem o Swordman avançado, né? Aí ele roletou tudo, ele gastou todo o dinheiro, tá vendo? Ele percebeu o que a gente tava fazendo, provavelmente, e gastou todo o dinheiro dele. Agora a questão é, ele não achou as peças, tá vendo? Ele continuou com Berserker 1, continuou com Werewolf 1, e ele roletou tudo. Tarde demais, meu amigo. Tarde demais, que a gente é mais Haikyuu que você, meu bom. Vamos pegar o Werewolf dele. Olha, o Brice foi de base. Bom, agora a gente inverte a situação, agora quem faz economia é só eu, irmão. Eu vou fazer economia, já que ele gastou tudo, tá ligado? Agora, tipo, ele não vai ter mais tanto poder de roleta. lá, ele vai enfrentar a gente. Com Werewolf 1 ainda, vem passando fome mesmo. O bom, é que essa Siren aqui, ela vai ser boa na Mirror Match, ela vai ser muito boa. Ele tá no nível 10? Ele tá no nível 10, ah, ele não roletou, então. Ele gastou dinheiro pra ir pro nível 10. Ok, 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 ok. pra perder mesmo assim, hein. Pra perder mesmo assim. Ih, a gente perdeu do Deitrelle aqui, velho. É que eu não tô preparado pra enfrentar mago, né, minha build vai passar mal. A gente não ganha do cara ali. é, preciso me posicionar contra esse cara aqui. três, 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 e esse a bichinha aqui tá mal posicionada, foi destruída. O coisa dele aqui também tá mal, porque ele tá muito na frente. Nossa, o Leap tá meio posicionado errado, hein, Lipão. Tem que proteger melhor seus carries aí. D-Man vai morrer? Vai. Vai porque a gente é, é, ficou com de vida no caso. Eu vou ficar com essas peças na bancada, gente, não é porque eu quero fazer três estrelas dela, mas é porque eu quero tirar dos meus adversários. E esse vai ser o tema do vídeo, hein, ó, o Ter já tá na luz streak ali, já passando mal. Esse vídeo vai ser usando a bancada e a roleta pra jogar uma Mirror. Agora eu tô, eu tô preocupado com esse Detail aqui. Esse Detail, Guerreiro 9 passa mal com ele. Guerreiro 6 já passa mal, imagina Guerreiro 9. Preciso pensar que eu vou fazer com esse cara aqui, velho. o Papo nível 10 e colocar uma Siren com Storm Chama. Vai ser complicado, gente, tem umas duas Sirens aqui, eu acho que a gente upa e coloca ela. a gente precisa tentar matar ele. A gente precisa tentar matar ele. Preciso tentar matar ele. o Detail perde pro Leap, e o Leap acabou de morrer, isso é ruim. Isso é um pouco ruim. o Leap, 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 Hum, não deu tempo de... Que vacilo, gente. Eu acho que eu gosto de colocar em você, sim, talvez. Nossa, o meu espírito que tá aqui é o sem item. Tá na real? A gente coloca mais uma máscara em você, mais um shield em você, mais uma armadura aqui, e uma armadura em você. Meu bichinho tá tankando bem aqui, cara. Eu acho que ele é melhor do que o Redex Chief mesmo. Ele tankando aqui é sensacional. tenta chamar-me Blue Jacobo? Vê o que aconteceu! Poxa vida, eu não acredito que eu... Olha, ele tá precisando dos Berserker, então se eu encontrar Berserker eu não posso deixar pra ele não. Ah, ganhou! Apenas o que é o Berserker. Ele está matando. Contra o Ter eu tenho que me posicionar um pouco mais para trás. É que eu estou querendo. Eu não vou conseguir tirar ele, guys. Ah, ele pegou a peça SSR aqui, velho. Ou não? Ah, não, 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 não. Estou viajando. Ele só fez um Soul Reaper 3. Ei, esse cara ganhou, infelizmente. Eu achei que era a peça Suprema. Já souberam da lenda da peça Suprema? Que custa 15 e ganha o jogo para você. Você vai comprar ela? Agora tem essa. Infelizmente ele ganhou. Nenhum de nós dois vai conseguir ganhar dele. Mas eu fiquei em segundo. Tipo assim, esse é um ótimo vídeo para você ver como você joga uma Mirror Match de guerreiro. Mirror Match de guerreiro é basicamente assim que você faz. Você joga de Guerreiro 9, porque Guerreiro 9 é o melhor dos guerreiros entre eles, né? Guerreiro 9 é o que mais apanha de mago, mas ele é o que melhor se dá contra outros guerreiros. Dark Spirit? Sim. O que mais? Isso é o que mais? Eu quero aprender. Não quero ver o Doom também. Não consegue ganhar nunca dele. Beleza. Vai ser um jogo de segundo lugar porque a gente escolheu ganhar dos guerreiros, né? A gente escolheu ganhar dos guerreiros. Mas, assim, eu tô satisfeito com a minha escolha. Porque tinha três guerreiros. Se eu não tomasse as decisões que eu tomei, eu ia ficar sem peça. E a gente não ia pegar nem em segunda. Mas tá ótimo. A gente vai ficar em segundão aqui. A não ser que o round 40 me salve. Daí, quem sabe. Agora, como a gente vai enfrentar o outro, é bom eu dar uma recuada. Quer dizer, eu não sei se eu pego em segundo também. Porque pode ser que eu morra antes, né? Mas, assim... É só a gente não tomar 20 de dano do Detail aqui. No próximo, que ele morre, né? Porque o Ter ele perde pra mim e perde pro cara. Só que, tipo assim... Eu perco muito pro cara, né? Eu perco muita vida. Se eu não tomar 20 de dano... O pior é que eu acho que eu tomo, velho. Esse que é o pior. Hum, ainda perdi... Hum, a gente ficou em terceiro. Puta, que pena, velho. A gente ficou em terceiro. O que eu posso tentar fazer... É ganhar um... Hum, a gente ficou em terceiro. Eu não poderia ter perdido pro Ter agora. Tô desgrilo. Mas tudo bem. Ainda assim, tô satisfeito com o meu desempenho. O máximo que eu posso fazer... É enrolar um pouco pro Ter morrer antes, cara. Mas a gente... Não sei, acho que a gente não consegue. Porque a treta de guerreiros é muito longa. Opa, 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 opa. Olha o posicionamento. Milagrosamente. Eita, rapaz, será mesmo? Jamais desista. Segundo lugar garantido, quem sabe... Ki-Saw primeiro? Morzão ganhou ali, hein? Putz, eu não posso colocar isso aqui. Não. Mas tá bom. Mesmo que eu não fique em... É isso, guys. Não ganho, não. Deu sorte aquele outro round. Beleza, beleza. Tá safe. Segundo lugar, tá safe, rapaziada. Tá safe, mano. Segundo lugar, ganhando uma Mirror Match de guerreiro, foi crucial aquela vitória em cima do Detail ali. E, inclusive, não precisava nem ter ganho, né? Podia só ter... Ui. Podia só ter perdido por pouco. Mas é isso. Rapaziada, gameplay de alta qualidade aqui, high level. Em como se jogar uma Mirror Match, né? Uma partida espelho com muitos guerreiros. Eu tava de guerreiro, vi que dois negros tava fazendo guerreiro. Gente que tava acima de mim, até, em termos de vida. E... Quando é assim, meu amigo. Guerreiro 9 em primeiro lugar. Em segundo lugar, roleta. Mas roleta com gosto. Pra tirar todas as peças dos caras. E eles ficarem sem. E deu tudo certo, rapaziada. No final deu tudo certo. A teoria combinou com a prática. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Guerreiros pra todo lado. E a gente fez uma gameplay de Guerreiro 9. Divertido, divertido. E é isso aí. Deixa o seu curtir. Se não for inscrito, se inscreva. Mostra pra amigos. Deixa nos comentários ali. Qualquer coisa que vocês quiserem. E Morzão aqui... Morzão não quer aparecer. Falou, rapaziada. Eu fui! E aí... E aí...